Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão E eu me rendo ao vento de sua misericórdia Então de repente não vejo mais minhas aflições Eu só vejo a glória e percebo o quão maravilhoso Ele é E o quanto que Ele me quer Oh, Ele me amou Oh, Ele me ama, Ele me amou Levante suas vozes e diga isso Oh, Ele me amou Oh, Ele me ama, Ele me amou Aleluia Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga Senhor Jesus, manda eu te dizer Que Ele te ama Ele te ama mais do que você possa imaginar Deus tem cuidado de cada um de nós Eu estou aqui hoje para dizer para você Que o Senhor Jesus tem cuidado de você Não importa o que você esteja passando Não importa o que está acontecendo na sua vida Ele te ama E Ele quer que você sinta esse amor hoje Para a honra e glória do nome dEle Tem ciúmes de mim O seu amor é como um furacão E eu me rendo ao vento de sua misericórdia Então, de repente, não vejo mais minhas aflições Eu só vejo a glória E percebo quão maravilhoso Ele é E o quanto que Ele me quer Oh, Ele me amou Oh, Ele me ama Ele me amou Oh, Ele me amou Oh, Ele me ama Levanta sua mão Ele me amou Ele me ama Ele me ama Ele me ama Ele me ama Somos sua herança Ele é o nosso galardão Seu olhar de graça nos atrai a rendenção Se a graça é um oceano Estamos acolhendo Estamos acolhendo Não tenho tempo Não tenho tempo Não tenho tempo Para perder com ressentimentos Deus Quando penso Quando penso Ele me ama 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 Ele me ama